Música Fala galera, beleza? Marcelo, que esse é o meu vídeo a mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal aí Mais um mod E bom galera, hoje é o mod de mapas aí galera Então, esse modzinho tá muito bom mesmo aí galera Dá pra você ver aqui seu personagem Ver se tem alguma aranha por perto Alguma galinha, algum porco, alguma vaca Se é uma aranha, se é um creep Aparece a cabecinha do mob ali no mapa Como vocês podem ver Aí você... Esse mod aqui galera Foi o inscrito júnior aí que pediu E eu estou trazendo aqui para o canal Galera, aí você me diz Marcelo, mas tá tampando ali minha vida, minha armadura Galera, basta você apertar ali no GPS E segurar aqui ó Onde tem ali o íconezinho Você segura Vai ter aqui várias opções Eu recomendo que você não mexa Mexa só nessa que eu vou mostrar agora Views Aí tem aqui Position Você clica aqui A melhor posição que eu achei foi essa terceira opção aqui Que ele vai ficar bem ali Isso aqui ó Vai ficar bem aqui Como vocês podem ver Ali não atrapalha nada no mapa galera Como vocês podem ver Aí você me pergunta Mas tem esse negócio do zoom aqui Atrapalha Eu gosto muito galera De segurar novamente aqui Depois eu venho aqui Tiro esse ícone aqui ó Negócio do zoom Eu tiro ele aqui ó E quando eu clico de novo aqui no GPS Já vai ter tirado o negócio do zoom Então tá muito bom mesmo aí galera Você que gosta de ver o que é que tem ao redor do seu mundo aí né Quer saber se tem algum aranha Alguma galinha Tem como Ó galera ali ó Como vocês podem ver Deixa eu Aqui ó galera Tá mostrando que tem um esqueleto aqui Como vocês podem ver ó Ele na água ali Então ó Como vocês viram Tem um esqueleto realmente Então O mapa tá muito bom Atualizou esse mod aí Então é isso galera Galera se você gostou do mod Deixe o seu like Se inscreva no canal E agora eu vou mostrar Como é que instala aí né galera Você clica na chavinha Vem na segunda opção Agora O mod vai tá JS Basta você apertar Importar Local Storage Aí você vem aqui em download Se você baixou E vem Clica aqui em mini mapa mod Então é isso galera Depois que você fez isso né O mod já vai ativar aí E é isso galera O mini mapa já vai tá funcionando Galera Eu vou deixar o bloco lá O seu mod Na descrição do vídeo Pra vocês estarem baixando o mod Ok Então é isso galera Se você gostou do mod Deixe o seu like aí Favorite o vídeo E se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso galera São vídeos quase todos os dias aí Sempre trazendo o mod aí pra vocês Então é isso Valeu Falou E fui